Olá tudo bem bem-vindos a mais um vídeo por esse vídeo nós vamos fazer aqui uma escrivaninha e para fazer o tampo eu vou usar aqui essas três madeiras que é o IP a peroba rosa e o roxinho bom então aqui é o comprimento do tampo vai ser um metro então vou cortar todos na medida agora na serra-meia-esquadrilha E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom, então aqui, enquanto o tampo vai secando, eu vou cortar toda a parte da estrutura da mesinha que vai ser de compensado. E aí 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 Então aqui a parte da base, né? Já está toda cortada. Eu vou fazer também uma gaveta. Já cortei também aqui as peças. Então agora nós vamos montar. Então agora eu vou fazer aqui todos os furos, né? Para a gente ir para a montagem. Eu vou usar também aqui quatro sarrafinhos, né? De quatro por quatro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então aqui eu já fiz o nicho onde vou colocar a gaveta. Então agora eu vou colocar aqui as corrediças. Essa aqui é uma corrediça telescópica. E aqui usando o esquadro eu vou fazer aqui uma marcação. Então aqui eu já tenho a referência né, o alinhamento aqui pra mim agora é parafusar aqui as corrediças. Então eu já montei ele aqui na medida, nessas folgas dos lados aqui, exatamente a folga que precisa. Então pra assentar aqui as corrediças, a gente remove essa parte, essa parte do meio. Então aqui tem uma pequena trava, é só a gente mover ela aqui e tirar essa parte. Então aqui ó, é bem simples né, montar aqui a gaveta né, colocar a corrediça. Lembrando que essa parte aqui fica rente aqui com a parte de fora. Então agora eu vou parafusar né, usando esses furos aqui ó. Porque a gente tem a possibilidade de depois ficar a folga, é, isso aqui compensa né, faz a regulagem. Já essa parte aqui na gaveta é mais fácil. Eu vou marcar aqui 7 né, lá eu deixei com 8. Então eu vou marcar 7 aqui porque eu vou deixar 1 centímetro de folga. Também essa parte aqui fica rente com a parte de fora. Então veja que aqui a folga ficou com 1 centímetro. Agora eu vou fazer aqui o espelho da gaveta. E aí 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 Bom, então eu tenho aqui esse dispositivo né, uma peça ideal para a gente trabalhar com móveis. E aí Aqui tem várias marcações né, tanto nessa régua de plástico e também nessa régua de metal. Então aqui a gente tem o ponto zero e 20 centímetros para cada lado. Então ao total ela mede 40 centímetros. Então aqui ó, ele é ideal para a gente montar puxador de gaveta né, para centralizar, fazer os furos. Então aqui no meio da escala eu tenho o ponto zero né, eu vou colocar 7 centímetros para cá, né, que é o que eu vou precisar aqui para colocar o puxador. Mesma coisa, nesse aqui eu vou colocar 7 centímetros. Então se a gente for montar várias gavetas né, colocar puxador, a gente escolhe a medida uma vez e aí é só transferir para as demais. Bom, então aqui eu tenho a opção de marcar né, marcar onde eu vou fazer o furo ou eu já posso fazer o furo direto. Ou ele serve também para fazer outras marcações né, mas eu não vou detalhar muito, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para quem quiser mais informações e também adquirir esse gabarito. E vou deixar também o link desse outro aqui, que eu usei bastante ele nesse vídeo né, é uma ferramenta excelente. É um outro ótimo gabarito, o pessoal sempre pergunta, aqui a gente tem as buchas de 6, 8 e 10 milímetros. Então vou deixar também o link aí na descrição do vídeo. E aí 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 O tampo aqui eu vou aplicar o óleo de peroba E aí Se inscreva. Então, passando as medidas aqui, contando ali desde o rodízio que colocamos, a altura ficou com 75, aqui de largura ficou com 45 e o comprimento da mesa ficou com 99 de comprimento. E a parte aqui do nicho ficou com 36 por 39, então é só dar o desconto aí do tamanho da gaveta, aquela outra parte ali fica para colocar algumas coisas. Então toda a mesinha foi feita de compensado, compensado comum, então eu passei o stain, então aí com o stain vai proteger contra a umidade, então aqui a parte do tampo foi peroba, roxinho e ipê. Então esta mesinha eu fiz a pedido do pastor Manoel Rocha, lá de Itabuna, Bahia. Eu espero que ele goste dessa escrivaninha e eu deixo aqui o meu abraço para ele com toda a sua família. Bom, então espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, é uma ideia, uma dica aí que você possa fazer em casa, dessa forma que nós fizemos usando o compensado, aqui o tampo e aí fica aí ao critério de cada um, também o acabamento eu usei o óleo de peroba, mas pode usar o verniz de preferência, o verniz marítimo. Então é isso, obrigado por ter acompanhado mais este vídeo, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Tchau!